Vai acontecer tudo o que Deus te prometeu Vai acontecer, você vai ver Não adianta o inimigo se levantar pra impedir Existe um Deus no céu, Ele é fiel, é fiel pra cumprir Hoje é o dia da vitória, o dia da bênção Pra mim e pra você Hoje é o dia da vitória, o dia da bênção Pra mim e pra você Vai acontecer tudo o que Deus te prometeu Vai acontecer, você vai ver Não adianta o inimigo se levantar pra impedir Existe um Deus no céu, Ele é fiel, é fiel pra cumprir Hoje é o dia da vitória, o dia da bênção Pra mim e pra você Hoje é o dia da vitória, o dia da bênção Pra mim e pra você Hoje é o dia da vitória, o dia da vitória, o dia da vitória E aí